Loja 9 em folha, esperando você que quer comprar um computador. Tô falando da Micronorte, mais confiabilidade, tranquilidade. Você sabe que você tá comprando um computador de ponta, né? Estamos aqui na Micronorte com toda a linha de acessórios, suprimentos. E eu vou passar também um equipamento super legal que tá saindo muito, que é o XP 1.7, ele tá saindo por R$ 1.999, ou uma mais R$ 124,88. E vai com a mesinha? Vai com a mesinha e vai com a impressora. Cruzeiro do Sul? R$ 2.827, telefone 6971-6600. Micronorte? Obrigado. Obrigado.